Tudo começa com um rigoroso processo de pesquisa e seleção de argilas. As argilas selecionadas são misturadas e, posteriormente, finamente moídas. Após a moagem, o pó cerâmico segue para o setor de prensas, onde será compactado para dar forma aos pisos e revestimentos Sejatel. Já formado, a base do piso passa por um processo de secagem antes de serem esmaltados. Na esmaltação, a primeira camada aplicada é o Engobe, produto este intermediário entre a base e o esmalte, que serve como camada protetora, além de dar ancoragem para o esmalte sobre a peça. Na sequência, é aplicado o esmalte base, que definirá as propriedades de cor, brilho e textura do produto acabado. A definição do produto é obtida com a utilização de impressora digital, sistema HD, resultando em produtos com alta definição, beirando a cópia perfeita. Depois de esmaltados e decorados, os produtos seguem para a queima. Os produtos linha Sejatel e Raffinato são queimados em temperaturas superior a 1.100 graus Celsius, com ciclo de queima em torno de 21 minutos. Já os produtos Raffinato Prime, por serem mais espessos, estarem mais compactados e o corpo da peça ser maior, queimam em ciclos de 50 minutos, com temperaturas de 1.150 graus Celsius. Já queimados, os pisos e revestimentos seguem para o setor de classificação. Nessa etapa, ocorre dois tipos de classificação. Classificação visual, onde o classificador observa peça a peça, identificando as que possuem defeitos superficiais. Classificação eletrônica, onde as peças são comparadas a uma chapa padrão para verificação de empenamento e diferenças dimensionais. Os critérios de classificação obedecem a norma NBR 13.818. Após classificação, os produtos são embalados e paletizados automaticamente. Nossa retífica é de última geração. Possui controle eletrônico de desbaste, retificando o produto a seco, sem água, com precisão de 0,5 milímetros. A linha Raffinato Prime, lançada em 2019, composta pelos formatos 28x118 centímetros e 58x118 centímetros, os maiores desta categoria nesta tipologia de produtos, são produtos inovadores, robustos, compactos e de altíssima resistência. Seu design inovador e seu desempenho técnico são comparados ao de porcelanatos esmaltados. Em todas as etapas, controles de processo garantem um produto Sejatel de alta confiabilidade, o que faz a empresa ser merecedora da certificação de seus produtos. A correta especificação dos produtos, aliada aos cuidados e boas práticas de assentamento e manutenção, asseguram a qualidade e beleza dos pisos e revestimentos cerâmicos. A Sejatel destaca-se por ser a primeira cerâmica via a seco do sul do Brasil a ter impressão digital HD desde 2013 e produtos com acabamento retificado desde 2017, produção superior a 1.350.000 m² por mês. Outro destaque importante é o fato da Sejatel ser a primeira cerâmica do Brasil via a seco a produzir grandes formatos, linha Raffinato Prime. Estes feitos contribuem para que a Sejatel exporte seus produtos para mais de 30 países, além de consolidar a liderança de vendas nos mercados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. O segredo de nosso sucesso? Pessoas, produtos, coragem e inovação. Acreditamos no nosso negócio. Acreditamos no nosso país.